Música Agora, vou avisar uma surpresa que eu não vou avisar agora Não vou falar o que é, mas o monitor chega amanhã ou depois de amanhã Música 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 E aí É que é isso É que é isso É que é isso Tá, a lota bem É que é isso É que é isso Galera, começa com um G e A, Gabriel, tipo isso, mas eu não vou falar, tá bom, falou. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí.